28 de julho, o título do presente diário nos diz Isolados, leitura bíblica, Salmo 46, versículo 1 ao versículo 11, versículo chave, Salmo 124, versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Minha esposa e eu fizemos o teste de Covid-19 e a partir daquele momento tivemos de ficar isolados em casa, não podíamos sair para nada. Que sensação estranha. De repente, estávamos impedidos de realizar tarefas simples, como ir à padaria e ao mercado, quando faltava algum item em casa ou mesmo ir à igreja. Mas ainda, precisávamos depender de outros para ter o que fosse necessário. Graças a Deus, sempre tivemos pessoas nos ajudando. É um momento em que precisamos cuidar do físico aduentado, além e principalmente dos aspectos emocionais e espirituais. As nossas emoções variam muito. Em pouco tempo, elas podem ir da alegria para a tristeza, da firmeza para a fraqueza, da confiança para a dúvida e assim por diante. Neste momento, se não nos apegarmos firmemente a Deus e depositarmos toda a nossa confiança nele, vamos sofrer muito mais. Existem situações em nossa vida que não venceremos se Deus não estiver conosco. O texto da leitura bíblica de hoje começa dizendo Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Você crê nisto? Quer algo melhor do que ter esta certeza? O Deus Todo-Poderoso se importa com você e está do seu lado também nos momentos difíceis pelos quais você passar. Que consolho e conforto isto nos traz. O salmista repete que Deus é a nossa torre segura. Quero destacar também o versículo 10a. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Você já conviveu com uma pessoa que não para de falar e não lhe dá nenhuma chance de dizer algo? Isto cansa e irrita, não é? Pois bem, muitas vezes fazemos isso com Deus. Então, devemos aprender a nos aquietar e experimentar Deus sendo Deus em nossa vida. Uma grande oportunidade para isso ocorre quando estamos isolados. Se esta é a sua situação, refugie-se no Senhor. Isolados dos outros, mas não de Deus. Ele está conosco em todo e qualquer momento. Se você também quiser adquirir o seu, acesse a nossa loja. Loja.transmundial.org.br e adquira o seu presente diário.